E você foi para fazer o que aí no Japão? Na verdade, eu vim quando deu aquele terremoto mais forte de 2011, né? Que abalou bem a minha do Japão também Eu vim uma semana depois, na verdade, mas para ficar com a minha mãe perto Ah, a tua mãe já estava aí? Isso, minha mãe já estava aqui faz uns 10 anos já Aí eu vim aqui, mas na verdade só para trabalhar E eu vim aqui, mas na verdade só para trabalhar Com ela, né? Mas nunca pensei em caminhão nada Era sempre fábrica, essas coisas assim Então era vir para cá de vontade de montar também A tua mãe sofreu alguma coisa, um terremoto? Não? Era mais abalou emocional, que você foi dar um apoio para ela, é isso? Isso, exatamente E aí você trabalhava em fábrica? Trabalhava em fábrica Como é que foi essa história de caminhão? Então, eu trabalhei em fábrica por um bom tempo, né? Acho que mais ou menos uns 7 anos e meio, né? Eu estava trabalhando em fábrica E eu comecei a namorar e a mãe desse menino Um namorado que trabalhava como caminhão E ele me deu a ideia Como você tem bastante tempo de carta, Patrícia Por que você não tem que caminhar, né? Porque eu estava ficando cansada de fábrica Então eu falei, por que não? E eu comecei a tirar a carteira Eu tinha medo de caminhar, sim, tinha medo Mas por que não tentar uma experiência diferente? Vai que eu gosto, né? Então foi onde eu fui Para a autoescola, comecei a tirar a carteira E assim que eu terminei Eu comecei a trabalhar onde Eles trabalhavam Que foi a Transigma, onde eu estou agora Nunca tinha dirigido um caminhão antes? Nunca Eu tinha medo até de passar do lado de um E passava alguma vez Antes disso, passou pela sua cabeça Ser caminhonida? Não, nunca, nunca, nunca Já pensei em fazer solda Já pensei em fazer muita coisa Empilhadeira também, que eu tirei carteira Mas caminhão, nunca E quanto tempo faz que você está dirigindo? Caminhão faz um ano Agora que eu comecei, né? Como é que foi a primeira vez Que você saiu com o caminhão sozinho? É, eu comecei com o caminhão menor, né? Eu comecei com aquele de duas toneladas E assim eu subi para quatro, né? Até chegar no maior, né? No de dez toneladas Eu estou nesse grandão agora Aquele bem comprido de doze metros É variado, né? Eu transporto pallet, né? Eu transporto aqueles sacos bem grandes Que a gente chama de brecon, né? Pode ser arroz, dentro, né? Negócio de reciclagem também, né? Como é que é? Plásticos Granulados, né? De plástico Vai numa fábrica maior Onde vai se transformar em Coisas feitas com plástico, né? Pallet, essas coisas assim O lugar que faz Eu carrego lixo também Porque é dessas reciclagens Eles também mandam para outras reciclagens, né? Até é bem variada a nossa carga aqui Bem variado mesmo E são rotas grandes ou são curtinhas? Eu faço mais aqui perto, né? Duas, três, quatro horas Mais ou menos de viagem no máximo, né? Mas tem a rota que eu acho que eu fiz Por uma semana esses tempos atrás Que leva seis horas mais ou menos de viagem Mas o que muda mesmo é só O lugar de ir Que a carga é sempre variada A que a gente chama de Free Bean, né? Que é o... Todo dia muda endereço para onde você vai Nunca é o mesmo lugar Não é rota fixa, né? No caso Mas você sempre volta para casa ou não? Se eu for fazer aqui perto, sim Agora se eu for para lugar longe, não Aí eu já tenho que dormir um dia fora E você dorme onde? Eu faço uma parada na Expresso Que tem lugares para parar o caminhão Para comer, esses lugares assim E eu durmo ali Durmo no caminhão Como é que é o conforto desse caminhão? Que caminhão é esse? É da... É confortável Não tem nada de ruim Só um pouco menor a cama, né? Do que a gente costuma dormir em casa Mas nada que não dá para acostumar Você não acorda com dor no corpo, né? Nada disso Só que você não tem aquela quantidade de horas Que você tem para dormir, né? Normalmente é três, quatro horas É um pouco puxado E você pega o caminhão à noite? Pego também Pego de noite Você chega e dorme três, quatro horas E depois pega de volta, é isso? É, depende do lugar que eu vou no dia seguinte, né? É que como o endereço também varia muito Então tem dia que eu vou no lugar mais perto Tem dia que eu vou no lugar mais longe, né? Tudo depende do endereço São postos de combustíveis onde você dorme? Como pode dizer? Eu acho que... Sim, tem postos de combustíveis Restaurantes Banheiras, essas coisas assim Que tem na Expresso, né? Onde a gente passa A área de serviço, né? Que a gente... Se a gente for traduzir em português É a área de serviço E em um local seguro Como é que você se sente nesses locais? Olha Aqui no Japão, em geral Eu tenho bastante segurança É claro que a gente não vai deixar a porta aberta Nessas coisas assim Mas Eu não... Não tenho medo dessas coisas A gente deixa o caminhão ligado Nas paradas também A gente pega e deixa o caminhão ligado Sai para ir no banheiro Sai para comer, né? E depois a gente volta Larga o caminhão aberto Né? Não... Não traga com chave É bem difícil isso acontecer Mas larga o caminhão ligado por quê? A gente... Normalmente é porque ou está frio E a gente deixa o ar-condicionado Mas é porque para a gente assim Ah... Desligar o caminhão é meio... Dá trabalho, vamos dizer assim É mais prático deixar ligado, sabe? Não sei É mais por causa do ar-condicionado mesmo E pode deixar a chave na igreção E ir no banheiro Ou estar tranquilo, é isso? Muita gente faz Quer dizer, não existe história Não existe notícia de assalto, por exemplo Difícil Com o caminhão é difícil Você vê assim os carros aqui Mas com o caminhão é mais difícil Quer dizer, tranquilo E aí para dormir assim Dorme tranquilo Sem... Sem nenhuma... É... Pensão É... A gente só tranca por dentro, né? Fecha a cortina, né? Que a gente tem a cortina Fecha a cortina Tranca por dentro Deixa o caminhão ligado E dorme até Dar o horário, né? Para sair Para buscar Ou descarregar a carga, né? Como é que são as condições Dos banheiros, assim? Você tem que... Você vai tomar banho, né? Você não nem costuma tomar banho Por fora Em todas as paradas Tem lugar para tomar banho, né? A gente tem várias, assim Que a gente tem que saber Qual parada a gente vai Para tomar banho Mas os banheiros em si Estão muito bem limpos Porque não é só para caminhoneiro, né? Para quem vai viajar Essa coisa assim Está tudo bem limpo Organizado lá Do lado do hospital E são banheiros femininos? Separados? Ou não? Separados Tem todos bem Acomodados ali Tem muita mulher Dirigindo caminhão? Agora tem Agora tem bastante mulher Que estão dirigindo, né? Esses caminhões grandes Os menores Tem mulher que dirige carreta Está tendo bastante agora A diversidade está indo bem Você se imagina Dirigindo caminhão no Brasil? Não Eu queria Eu queria Mas eu ainda não Porque Eu não sei As estradas são diferentes, né? E Como fala Eu não sei No Brasil tem muita carreta Eu não sei se tem A quantidade de caminhão Ou A profissão de caminhão Tipo De baú normal Tem bastante no Brasil Eu não sei, né? Essa parte Como eu não Não era muito da área Você pretende voltar Para o Brasil? Você disse Para morar de novo? Uhum Não Você Então eu acho bem incrível Tipo É bem inspirador Mas tem Existe algum Algum machismo Assim Para você Falar dessa forma Alguma parte da sociedade Não vê a mulher Como Ainda estranha a mulher No caminhão? Tem bastante Você acha que Ainda não é Uma situação natural? Não é uma situação natural Porque Parece que Muitos japoneses Ou muitos homens Também Não vou generalizar Claro Eles Devem achar Que por ser mulher Não dirige tão bem Quanto o homem Existe uma discriminação Então Ainda Mesmo no Japão Em relação a mulher No volante Existe Mas existem sim E E isso Não é só ligado Porque É a questão da força É de achar que a mulher Não dirige tão bem? Isso Exatamente Você já sentiu isso na pele? Uma vez Que eu fui Descarregar Em uma reciclagem Infelizmente São chineses Os donos de lá E eles falaram Para mim Tipo Na China A gente não Mulher não pode Dirir a caminhão Você reagiu bem A esse comentário Ou não? Ah Eu tentei não ligar Eu tentei não ligar Para que ele falou Porque Pode não ter A próxima vez De buscar Ou descarregar A carga Lá Pode ter Tipo assim Estou indo descarregar A carga ali Uma vez Mas pode ser Que da próxima vez Eu não faça mais Porque não tenha Então Não tenho por que A gente ficar Nervoso Estressado Arranjar encrenca Com Os clientes Porque pode ser Que a gente não vá mais Então Melhor não encher a cabeça Estressar E na empresa que você Trabalha Você sente Alguma discriminação? Falando a verdade Um pouco Quantas vocês são? De mulher? É Eu Do caminhão grande E mais uma Do caminhão menor Duas mulheres Numa Empresa de quantos Motoristas Mais ou menos? De uns 60 motoristas 70 motoristas Ah então Vocês são minoria E Vocês sentem isso Dos colegas? Não Eu sinto isso Do meu chefe Eles sempre estão Elogiando Nossa Que incrível Você dirige esse caminhão Nossa Você dá conta Essas coisas assim Agora o meu chefe É mais o pai dele Porque é Japonês estilo antigo Deve ser daqui De japonês Estilo melhor De ficar na cozinha E não em cima Do caminhão É mais ou menos Assim que eu sinto Mas Eu não falo nada Eu faço meu serviço Eu consigo ir para os lugares Fazer meu serviço Sem problemas E eu acho que é isso Que importa Você Como é que você se sente Dirigindo caminhão? É libertador Você não precisar Ficar dentro de quatro Paredes E fazendo o serviço Ao mesmo tempo Sabe? Tipo Mesma Mexendo a mão Na mesma coisa Sempre vai encontrar Pessoas novas Com entrevistas novos Você tem um perfil Você tem um perfil Para isso, né? Eu não sei se eu tenho Um perfil para isso Você sabe que você gosta É Eu gostei É uma experiência Que eu gostei E eu quero Continuar fazendo Sem hora extra A gente recebe um pouco mais Agora Com hora extra Eu acho que recebe Mais ou menos A mesma coisa Porque Bom Depende da transportadora Porque a minha Transportadora Paga pouco Só que as outras Transportadoras em si Você ganha duas vezes Mais do que você ganha Numa fábrica O salário normal De um caminhão grande Seria Seria que ser Duas vezes mais Do que você recebeu Numa fábrica normal Que você trabalha, né? Como operário Quer dizer Mas você ainda Não está ganhando isso Não estou Porque lá recebe pouco Onde eu trabalho E você pode fazer Horas extras por dia Ter um limite De jornada Como é Pois é Nessa transportadora Que eu trabalho Nós não temos Horas extras Nós temos Um salário base E Em cima desse salário base A gente tem A carga e a descarga Né? Que tem Cada um o seu valor Que todos os dias Quando a gente faz A carga ou a descarga Né? O tipo de dois É onde A gente começa A adicionar Em cima desse salário base Né? Se você for Para um lugar longe Dependendo de quantos Quilômetros Tem até lá Vai ser um Uma certa quantia A mais Que você vai receber Né? Então Para quem vai mais longe Claro, recebe mais Quem trabalha perto Já recebe menos Né? O que é isso?